Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início às vibrações das 22 horas com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas, itens 1 e 2, o poder da fé. Esse item se inicia com o seguinte trecho do Evangelho. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse, Senhor, tem de piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo, Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu, É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lhe digo em verdade, Se tivesses fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, Transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ao refletirmos sobre essa passagem, podemos transpor esse ensinamento ao sentido moral. As montanhas que a fé transporta, são todas as dificuldades, os vícios, os defeitos, Que surgem em nosso caminho, e que dificultam a nossa evolução. A fé forte e bem estruturada, nos permite transpor todas essas dificuldades. É preciso que a nossa fé seja sempre fortalecida. Devemos ter plena confiança em Deus, e em seus desígnios. Entregar nossos caminhos a Ele, e acreditar de todo o coração que Ele tem o melhor para nós. Devemos também ter fé em nós mesmos, fazermos a nossa parte, Usarmos bem o nosso livre-arbítrio, trilhando caminhos do bem, Praticando sempre o amor e a caridade, E tendo fé que podemos ser cada vez melhores, para nós mesmos e para os outros. Após esse momento de reflexão, passemos as nossas vibrações. Pelo planeta Terra, por nosso país, nossa cidade, seus governantes, e todos que ali habitam. E que haja paz em todos os cantos do mundo. Por nossas casas, nossos familiares, amigos, vizinhos. Pelo nosso local de trabalho, por todos que ali convivem conosco. Pelos idosos, especialmente os que permanecem em asilos e casas de repouso. Por nossas crianças, por suas creches, escolas, especialmente pelos abrigos e orfanatos. Por todos os necessitados, desempregados, desabrigados. Pelos enfermos, por aqueles que estão em leitos de dor, buscando cura física, mental e espiritual. Que a espiritualidade possa auxiliá-los nesse momento de necessidade. E deixemos também uma vibração em aberto, para que espiritualidade utilize onde mais houver necessidade. Certos de que somos ouvidos, façamos oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E não nos deixeis cair em tentação.